Desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou Viu que eu reposso o teu agulho, barulho, 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 barulho Viu que eu reposso o teu agulho, barulho, 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 barulho Blink, só na tia, ela blink, só na tia, blink, só na tia, blink, só na tia, blink, só na tia Ha, 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 ha Olha a voz aí de novo To the dead, no, no, you don't want no problem O papai que tá na zaga, eu vou ter que contar Aê! Sou de porra, sou de porra, sou de porra Sou de porra, sou de porra, sou de porra Essa é pra você, novinha J.P. Bala, pumba, bala, pumba, bala, pumba, bala, pumba, bala, pumba, bala, pumba, bala, pumba No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles levam pelas dentro do carro de cotão Ah, tu, tá, 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 tá Que isso? Para! Aí! As piranha me ama, daquele jeitão As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bondão Ela joga o bondão no chão Ela joga o bondão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bondão no chão I am so 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 Apesar na mente é esse lugar E eu não volto a gente Que medo e que barba se morrer Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you out Let me get your girl, she be tryna flirt So I tell her, wait, wait, whoa, whoa, wait, whoa, whoa From the back, from the back, from the back E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou jovem, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só batirão, peraí, rosão Tudo isso, peraí, rosão Não é mamãe Pode ser gostoso Te amo, teu fulgo, meu legão Ele é batido Ah, batido, vem aqui E não sei o que eu posso Tá sentado, ó E já vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Aquelas voltam que empurra Aquelas voltam que machuca Só chamam ela de puta E não pode parar Vivendo nas urubas Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa eu te honrar O negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é vizuar na Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Hoje só tem baile Na quebra Bebê agita As colega Aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara Peça no Caribe Se interessa E tá atendido Na família Pra brotar Hoje tem baile No cerrão Chama as beat Pra sentar Os que deixam ela Na onda E o campo Que perfumou lá Hoje nada mais importa Se é na base Que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vagos 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se foda Tá na treta de abate Da tropa do maridão Pá do peixe Ei maridão Pá do peixe Pá do peixe E te forçou Do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinha do mundão A gra do bairro Elisep elas é tudo Do carro de cotão Do carro de cotão Que tá de uma vez Que faz o que é louca Da tua amiga no café Que tá de uma vez Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Provocar e deixar você querer As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Você se fui Gostava tanto de você Tô aqui de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Passarinho Isso é esse Mexica Buda Mexica Buda Mexica 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 Buda 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 It's a remix And I'm coming with that Bow Bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that Bow Bow Can't catch me slipping I'ma up it when I Bow Bow And bitches dance I throw them bands And make them dance Nigga Ba 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Beber tu se fudeu Eeeeeee O cara da mulher Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra ela pra ter tanta força Eta moça assim vai machucar Senta pra ela pra ter tanta força Pink 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 Girls 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 Glitter 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 Girls 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 Together Forever We're Linda And Heather That's friends Pick Pick P P ball Pick Pick Tchau, tchau, tchau I'm the bitch, so it's not nice It's so big, work, no Never a bitch I'm the bitch, so it's not nice For better food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a canagem Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contraindo a xereca que é um espetacular Você se foi, gostava tanto de você Vou de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei quem é tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei quem é tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei marido Rapa do peixinho Rapa do peixinho Ninguém te forçou Out of time Baby can't go to pie Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça I'll be fucked up if you can't be right I do the time, they do that I never would Told you I change, passarinho Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica Buda, 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 Buda Girl, I love you when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Que eu reposse o teu amor Tô bebendo do cano pra furando com os amigos da boca O cano das aguas de bate do plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance de esconde do romance proibido da ambiental Se descobre que eu sou parte dela, joga a confusa querendo lidar Quero vai Vai, carolida Quem se deixa render? Ou como sireia naufragar você? Satisfaça o meu prazer Se provocar e deixar você querer My friend, my best friend We can't love no friend Give it up, oh there's no one I'm scared I'm telling you, yeah Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Posso o bico, põe no ar Minha bitch, não quer voar Ha ha, vai Pegas Pique, pique, pique de indústria Bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher, sabe que no meu som mete dança Não prepara que vai começar Senta pra lá pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra que tanta força Pink, pink, pink Girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever We're Linda and ever Best friends Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Pra beber tu se foda Éh Quentaram pra tu mazai Passarinho Pessoa é esse Mexica bunda Mexica bunda Mexica, mexica, mexica bunda Bunda, bunda, bunda Pumba, pumba, pumba Pumba, 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 pumba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Não sei a fuga, talvez eu não vou Eu não vou ter pena desse irmão Movimentar, 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 movimentar Chamo teu fuga, meu batão Pense que eu fosse com o talento Deixa eu ficar aqui, você é percebendo Bate uma duta, essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Padido mato, sabe que não dá bora I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu não sabia de nada A puta e aquela goza Ela é bola, não quer parar de embrasar Vai com barco e o índio Vai com barco e o índio A puta e aquela goza Ela esmachará velocidade alta Diz pra mim que cê adora o favelado Quando tatuado com o cabelo distraçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana BALANÇA 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 GLOQUE BALANÇA BALANÇA GLOQUE Pra martela vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Meu sacomã, cadê o cara é sado ou masoquista Pois no caraầuista, de cato. A Camenata do trabalho no Chile De demat好了 que a população lhe decida É um caso, mas quente, alfreia esse nome Tchau, tchau